Hoje estamos falando de vergonha, seu Pedro. Vergonha, vexame. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? A Carla. A Carla, muito bem. Qual foi o vexame da Carla? Bom, vou dar bom dia para os meninos, primeiramente. Fala para o Pedro se mandar um beijo para o Sandro, que ele é fãzão dele. Ô Sandrinho, seu filho da mãe, estou de olho em você, tranqueira. Então, meninos, meu mico foi que a gente parava na Ayrton Senna para fazer nheco-nheco. Eita! E a gente estava lá de boa. Quando terminamos, o pessoal da rodovia chegou de carro e parou do lado. Eita, não é para atrapalhar, né? Aí baixou o vidro e perguntou, tá tudo bem? Não, não baixou seu vidro, baixou outra coisa também, né? A hora do rompácio! Sumindo, sumindo, sumiu! Foi, senhor!